Eventos finais capítulo 9 Leis Dominicais O desafio de Satanás à autoridade de Deus Deus denuncia a Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado a sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isto é chamado de sua fornicação. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz, Aporem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. O sábado O grande ponto em litígio Na peleja, se travada nos últimos dias, estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nesta peleja, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo capítulo 31, verso 13 Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo O movimento da lei dominical na década de 1880 Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país, e agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos O que nosso povo pretende fazer neste sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedido graça e poder a seu povo. Deus vive, e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Outro anjo, que subia da nascente do sol, gritou para eles, dizendo Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Isto aponta para a obra que temos de fazer agora, clamar a Deus para que os anjos segurem os quatro ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo, e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. Os defensores da lei dominical não compreendem o que estão fazendo. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Não ficar parado sem fazer nada É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração, em todas as partes do país recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste esta nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada, e tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que os homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Combater as leis dominicais pela pena e pela voz Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa, e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem, enquanto investidos desses cargos. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical Quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas as leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posição de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governante e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Argumentos usados pelos defensores da lei dominical Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tencionando a placar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. O protestantismo e o catolicismo agirão de comum acordo O protestantismo dará mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembarassar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. As leis dominicais honram a Roma Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que impõe a seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América Protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí, a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Roma recuperará a supremacia perdida Ao aproximar-nos da última crise, é de vital importância que existam entre as instrumentalidades do Senhor Harmonia e União O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas Essa união é cimentada pelo grande apóstata Leis impondo a observância do domingo como o sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus É evidente que uma época de grandes trevas intelectuais tem sido favorável ao êxito do papado Ainda será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas Na verdade, mais que isto estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo Uma lei dominical nacional significa apostasia nacional A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová e reverenciando o domingo nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador Quando for invalidada a lei de Deus e apostasia se tornar um pecado nacional o Senhor agirá em favor de seu povo O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido mas quando eles restringirem a liberdade religiosa renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado a medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito Apostasia Nacional A apostasia nacional será seguida de ruína nacional Quando nossa nação em suas assembleias legislativas promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional É, ao tempo da apostasia nacional quando, agindo segundo os métodos de Satanás os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado é então que a medida da culpa se encherá A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa a qual se opuseram seus antepassados sofrendo com isso a mais terrível perseguição então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da igreja e do Estado Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja então a América Protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional Legislação Dominical Universal A história se repetirá A religião falsa será exaltada O primeiro dia da semana um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma será estabelecido como o foi a estátua de Babilônia A todas as nações línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo Quando a América o país da liberdade religiosa se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo A questão do sábado será o ponto controvérsio no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos Posto que ela seja a líder a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato no drama Quando esta substituição se tornar universal Deus se revelará Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus Quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana Sabei que chegou o tempo para Deus agir A substituição da lei de Deus pelas dos homens A exaltação por autoridade meramente humana do domingo posto em lugar do sábado bíblico é o derradeiro ato do drama Quando essa substituição se tornar universal Deus se revelará Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra O mundo inteiro apoiará a legislação dominical Os ímpios declaravam que tinham a verdade que havia milagres entre eles que os anjos do céu conversavam e andavam com eles que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo Todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical O mundo todo há de ser excitado a inimizade contra os adventistas do sétimo dia porque eles não rendem homenagem ao papado honrando o domingo instituição desse poder anticristão Os que calcam aos pés a lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigaram as pessoas a aceitar Homens imaginarão deliberarão e planejarão o que irão fazer O mundo inteiro guarda o domingo dizem eles E por que este povo cujo número é tão pequeno não haveria de proceder de acordo com as leis do país? O conflito concentra-se na cristandade O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência segundo o exemplo do papado Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição Toda nação será envolvida João o revelador declara o seguinte sobre esse tempo Tem estes um só pensamento Haverá um laço de união universal uma grande harmonia uma confederação de forças satânicas e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas Todo mundo cristão está envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade Toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo abandonando-os aos que lhe desejam a destruição o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos habitando-nos lugares mais desertos e solitários Não manifestar provocação Os que compõem nossas igrejas têm traços de caráter que, se não forem muito cuidadosos os levarão a sentirem-se indignados porque, devido a falsas informações é tirada sua liberdade de trabalhar no domingo Não vos encolherizeis por causa desta questão mas levai tudo a Deus em oração Só Ele pode refrear o poder dos governantes Não procedais irrefletidamente Que ninguém se vanglorie insensatamente de sua liberdade usando-a por pretexto da malícia Mas, como servos de Deus Tratai a todos com honra Amai aos irmãos Temei a Deus Honrai ao Rei Este conselho deve ser de real valor para todos aqueles que foram levados a situações difíceis Não se deve manifestar coisa alguma que denote provocação ou possa ser interpretado como maldade Abster-se de trabalhar no domingo Quanto ao campo relativo aos estados do sul a obra nessa região precisa ser efetuada o mais sensata e cuidadosamente possível e da maneira em que Cristo agiria O povo logo descobrirá o que credes a respeito do domingo e do sábado pois eles farão perguntas Então podeis dizer-lhes isso mas não de tal modo que atrai a atenção para vosso trabalho não precisais abreviar vossa obra por trabalhar no domingo Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição se for efetuado algum trabalho no domingo que nossos irmãos façam decidia uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário Se eles viessem até aqui e dissessem Deveis parar vosso trabalho e vossos prelos no domingo eu não vos diria Mantende os prelos em movimento pois o conflito não é entre vós e o vosso Deus Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que veneram o domingo fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia a fim de demonstrar independência Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como o dia para mostrarem a lavagem de roupa Empenhar-se em atividades espirituais no domingo Procurarei responder a vossa pergunta quanto ao que deveis fazer no caso de serem decretadas as leis dominicais A luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando de vós foi que quando o povo estivesse sendo por um poder de baixo compelido a observância do domingo os adventistas do sétimo dia mostrassem prudência deixando seu trabalho ordinário nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito o domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do Senhor podem realizar-se nesse dia reuniões ao alivre em casas de família pode fazer-se trabalho de casa em casa os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos realizem-se cultos religiosos no domingo sempre que possível tornem-se essas reuniões vivamente interessantes cantem-se verdadeiros hinos de revamento e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo levai os estudantes para fora a fim de realizarem reuniões em lugares diferentes e efetuarem obra médico-missionária eles encontrarão as pessoas em casa e terão excelente oportunidade para apresentarem a verdade esta maneira de passar o domingo é sempre agradável ao Senhor a beleza da verdade evidenciada pela oposição os zelodos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico